Vamos lá! O Lodumaré Ouro, um rolofim Ouro, um adupé Unipotente, unipresente O Lodumaré Os sambores do Lodum Saldo ser criado As fônicas sagradas Se curvasam e o supremo maior Divindade sagrada O Lodumaré Nigéria, benifá Sinergia, o Lodum O Batalá Fé Ancestralidade O Lodumaré Fé Ancestralidade O Lodumaré O Lodo Carnaval Ancestral Cultura, arte e religião Cricipé Bahia, África Candomblé A Seia do Pé Leda O Lodumaré Cricipé Bahia, África Candomblé A Seia do Pé Leda O Lodumaré Como é que é Como é que é Como é que é Ancestralidade O Lodumaré E Ancestralidade O Lodumaré Sobre a fia africana, ouro como aé Pois a fonte da vida, criação do poder A força das águas que esquiado fogo na sociedade Melhori o solo sagrado, caça de Jorge Amado E ouro como ouro frio, ouro a do pé Unipotente, unipresente Ouro do maré Ouro, ouro fim, ouro a do pé Unipotente, unipresente Ouro do maré Pois são bores do lodo, sal do centro e adoro As únicas sagradas, cinco valas, ame o sombrego maior Divindade sagrada Ouro do maré Ouro do maré Ouro do maré Ouro do maré Como é que é, fé Ancestralidade, ouro do paré Ancestralidade, ouro do paré Ouro do carnaval Ouro do carnaval, acessal Cultura, arte, religião Ouro do maré Ouro do maré Ouro do carnaval, acessal Ouro do carnaval, acessal Ouro do carnaval, acessal Ancestralidade, ouro do maré Ancestralidade, ouro do maré Ancestralidade, ouro do maré